Muito ciumenta? Eu vou escolher com o Diogo? Calma! Sim! Porra, então eu não posso girar mais ainda! Não foi fácil, não foi nada fácil, como eu já lhes disse. Fui muitas vezes ao funcionário chorar. Tenho saudades do meu Cláudio. Um homem cheio de amor para dar. Eu sinto necessidade de pedir desculpa à Cristiana porque eu já tive oportunidade de ver algumas imagens e eu sei que portei-me mal. Nem me reconheço naquele episódio. Não pensamos de tão bons momentos que acabam por apagar os maus. Eu sou o homem mais lindo à face da terra. Eu sou o homem mais para a face da terra. Eu sou o homem mais para a face da terra. Eu sou o homem mais para a face da terra. Eu sou o homem mais para a face da terra. Eu sou o homem mais para a face da terra. Eu sou o homem mais para a face da terra. Eu sou o homem mais para a face da terra. Eu sou o homem mais para a face da terra. Eu sou o homem mais para a face da terra. Eu sou o homem mais para a face da terra. Amém.